Mais um vídeo aqui é de um aviso bem rápido Não é um vlog nem long E é um vlog bem pequeno mesmo E é de avisando que Essa semana toda Não sairá vídeo no canal Não sairá Mas só foi isso mesmo Avisando para vocês Para vocês não ficarem falando Cadê os vídeos Então é só por isso mesmo Se você gostou, se você gostou, se você gostou Se você gostou, se você gostou Falou